Além de você anotar individualmente quem é a planta, qual foi o cruzamento, porque isso vai te ajudar a acumular informação sobre como é o resultado do cruzamento. Se essa planta aqui vai manter as folhas pequenas, se os filhos dessa planta vão continuar com as folhinhas pequenas, por exemplo. E por que eu guardei num saquinho de papel? Aqui as sementinhas ainda estão com os cabelinhos, eu tenho que limpar. Quando a gente acaba de colher as sementes, elas ainda estão um pouco úmidas. Então se você pegar e colocar num saco de plástico, numa tupperware, você pode correr o risco das sementes mofarem, aparecer um fungo ali. E o saquinho de papel vai te proteger com relação a isso. O saquinho de papel é a maneira mais segura de você guardar as sementes. E pode guardar durante um bom tempo aqui, elas não vão mofar. Mão foa!